Tem informação para você, papai e mamãe, fique bem atento porque hoje a Prefeitura de Franca informou que considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, que a retomada das aulas com atividades presenciais na educação infantil, dos ensinos fundamental médio e da educação profissional técnica de nível médio, já começa então a partir da próxima segunda-feira. Então, portanto, já a partir de segunda-feira, crianças e também aqueles, crianças também que estão na rede primária, deverão retornar aí às escolas, em virtude dessa nova norma que foi determinada, inclusive, pelo Centro de Contingência do Coronavírus. É presença obrigatória e a partir de amanhã, os pais e responsáveis já começam a ser orientados, tanto pela rede de direção das unidades, como também pelos próprios educadores. Mas ainda falando sobre educação, pode voltar para cá, nós temos ainda também uma outra informação sobre esse assunto. O secretário de Estado da Educação, Rocielio Soares, diz que essa medida só foi tomada exatamente graças ao avanço da vacinação e também já anunciou o calendário das aulas do ano que vem. Acompanhe. Se nós não tivéssemos chegado nesse nível de vacinação no nosso Estado e no nosso país, graças à iniciativa das vacinas aqui, iniciadas com Butantan e São Paulo, sob sua liderança, nós não teríamos chegado até aqui. E aí, nós definimos o calendário letivo de 2022 para toda a rede estadual de ensino. Esse calendário, para deixar muito claro, ele não é vinculado para as escolas particulares, não é vinculado para as escolas municipais. Cada uma das redes fazem e definem o seu calendário. Em geral, muitos municípios acabam acompanhando um calendário muito semelhante, nosso calendário acaba sendo uma base que influencia bastante. As redes municipais, as redes privadas têm outro tipo de organização, porque eles têm 30 dias de férias no meio do ano e nós não temos mais. É uma alteração que já vou mostrar, que nós anunciamos em 2019, com a pandemia, obviamente, nós vamos ter um ano, se Deus quiser, no ano que vem, conseguindo aplicar isso, governador, de fato. Pois é, e é claro que há uma expectativa muito grande, realmente, em relação à queda de casos da Covid, para a retomada das aulas, seja na rede municipal, seja na rede estadual. E o calendário do ano que vem, também já definido, conforme você viu aqui no JR23.